Abertura 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 Gaat het goed? Of niet? Abertura 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 Oe maar niet De school moet harder Sabele. Não vai sair da escola. Isso é um mal. Não vou assim. Vou vir a escola. Vou vir a escola. Come on come on. Kick. Kick, Kick, Kick. Número 1 e 2 e 4 estão.